Fotos e vídeos íntimos de uma detenta do presídio feminino de Patos estão sendo compartilhados nas redes sociais. A Brenda Ferreira é o nome da detenta. Ela está cumprindo pena por acusação de ser mandante de um assassinato na cidade onde ela está presa. Lá ela começou a produzir conteúdos sensuais para vender a sites de conteúdos adultos, pornográficos. Nas imagens é possível ver a presa seminua e nua em poses de cunho sexual. Eita! Dentro da cadeia de Patos. Olha! Dentro da cadeia de Patos. Olha mesmo! Tu já pensaste, cara? Em nota, a Secretaria de Administração Penitenciária diz que o caso será investigado pela Corregedoria. E que as providências cabíveis já estão sendo tomadas para que haja responsabilização dos envolvidos na medida de seus atos. Com certeza a direção do presídio a gente não pode culpar, né? Porque aí foi feito dentro de uma cela, entendeu? Onde o diretor do presídio... A diretora nem sabia, foi dentro do... Aí diz, onde entrou o celular? Mas todo o presídio do Brasil inteiro entra celular. Não tem nenhuma novidade. Todos os presídios do Brasil inteiro me digam que não entra celular. Não é? Todos entram. Essa é uma realidade. Não é? É uma realidade que é difícil de combater. Não é fácil, não. Não. Ela produziu conteúdo sexual. Sim. Ai, tá. Ai, nossa senhora. Jesus da glória. É. Agora, olha, gente. Bora lá. Bora lá. O que é que tá faltando nos presídios de todo o Brasil? Tá faltando trabalho. Bota o pessoal pra trabalhar, pra ocupar a mente. Não é? Você dentro do presídio, se não tiver um trabalho, preocupar a mente, você vai fazer isso, vai fazer aquilo, vai planejar coisa, planeja isso, planeja aquilo. Bota pra trabalhar, de noite pra estudar. Eu sempre disse isso. Quer resolver o problema do Brasil, dos presídios? É botar o pessoal pra trabalhar, lá dentro, e de noite estudar. Ocupar a mente.